E vamos de Forza Horizon 3 Hot Wheels Corrida de Exibição Ataque na Pista Celeste Vamos lá então, partiu? Então, vambora Vai deixando o dedão no like aí Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Estou agora em 11º lugar Estou jogando com o carro Twin Mill Twin Mill, vamos lá Galera, estou jogando com o volante Logitech G27 Desta vez eu não coloquei o volante aí, não filmei o volante Estou com uma preguiça do caralho Então, desta vez não vou colocar, mas vamos lá Cara, a melhor expansão do Forza Horizon 3 Difícil pra cacete Ainda mais quando se joga com o volante G27 É difícil, galera, muito difícil É difícil, mas não é impossível Na minha opinião, acho que é mais fácil jogar no controle Vamos lá, em três voltas Agora o carinha me passando Ficando em segundo lugar Ah, o outro querendo me passar também Ah, sai da frente, mano Sai, sai Dá licença, cara Dá licença Sai Desgruda Ah lá Ah, empurra não, porra Agora o pulão Pulão Vai, vai pra lua Vai, vai pra lua, meu filho Caraca, mano O cara decolou, velho Eu pensei que ele ia lá Eu pensei que ele ia pra lua, mano Na moral Ai, 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 cara Quero agradecer aí a galera que tá se inscrevendo no canal A galera que tá chegando agora Muito obrigado A você que já tá aí um tempão inscrito no canal Tamo junto, galera Vamos lá Segunda volta Primeiro lugar Não Ah, não Que bosta, velho Que droga, velho Eu passei voado, cara Que bosta, mano Cara, adoro esse nitro Vamos lá Terceiro lugar Segundo lugar Primeiro lugar Tchau Fui Obrigado Valeu Ai, toda hora eu bato nas laterais Esse é o Twin Meu Carrinho show de bola, mano Preciso tomar cuidado nessa bacia Aqui Se der mole O carro Ele derrapa E vai lá pra cima Preciso também Atingir a meta de tempo Também Que eu não tô conseguindo Vamos lá Bora desistir, não Vambora Pulão 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 agora Pulão Uh Caraca, mano Só que eu aterrizei Muito mal Ah, sai Sai Que cara chato, mano Você não foi pra lua, não O cara enjoado Vai acabar me tirando Aqui da Olha só Culpa dele, mano Bosta Tem mais uma volta ainda Olha ele aí de novo O cara chato Vamos lá então Última volta Ah não E quase Cara Quase que eu vou lá Pro mar Quase que eu caio lá, mano Quase Aqui você tem que usar o freio, mano Nas curvas você tem que dar uma freada Senão você vai embora Direto Tá aí uma bela música de fundo aí Tocando Com certeza Vai rolar direitos autorais Eu não vou conseguir monetizar Mas tá beleza Vamos lá Fazer o que Eu esqueci, cara Eu esqueci Que bosta Sou muito Tapado, mano Até que a musiquinha é maneira A musiquinha é legal A musiquinha não é ruim não É boa Bom, preciso ganhar Três medalhas Pra eu poder Subir no rank, né Se eu não me engano Pra eu passar pra próxima rodada Eu preciso de vinte medalhas Então em cada corrida que eu quiser Eu preciso Ganhar três medalhas Eu confesso que eu tava jogando Esse jogo Eu tava quase desistindo, cara De jogar Porque Tava difícil, mano Mas eu É que você tem que treinar, cara Não tem jeito Você tem que jogar todo dia Tem que treinar Senão, mano Você não vai chegar lá nunca E eu tô chegando agora Em primeiro lugar Primeirão Vamos lá ver as pontuações Carro lindo Muito bonito Esse carro Puta merda Vamos lá Ah Seiscentos e trinta e seis Eu tinha dois milhões Mas eu gastei Eu comprei uma lá Ferrari Então Ferrei com tudo Gasto demais Até na vida real Puta Vamos lá Ah, não Eu quero Eu quero esse carro, mano Que venha Que venha Que venha Ah Tá Vinte e cinco mil Tá bom Tá bom Vamos ver lá agora as medalhas Medalha de fácil Médio Ah Difícil não foi, cara Eu não consegui atingir a meta de tempo Droga Galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa o teu like O teu comentário Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Até a próxima Aqui no canal do Luan Gamer Um abração Fui Tchau Tchau